Antes de começar esse vídeo, deixa eu mostrar pra vocês aqui os meus sobreviventes, né? Coisa que eu não faço muito, porque as pessoas ficam me perguntando Ah, quando tu mandar pra Steam, o que vai acontecer com a tua conta? Nada, ela vai ficar aqui, né? Até porque o jogo não tem progressão de... É, progresso, né? Tipo, essa conta aqui não vai pra Steam, né? Quando eu for pro PC, então... Por exemplo, eu acabei de pegar a Eida Prestígio 10 Pouco importa, né? Enquanto eles não fizeram nada a respeito, todo o meu progresso vai ficar aqui no PS Sofrido, né? Mas enfim, sejam sim bem-vindos a mais um vídeo Com a Dona Eida, amorzinho do leão E bom, pro vídeo de hoje, né? Como tá na capa e título, tudo Decidi brincar com a Beamer Com a Lanterna Só que é a Lanterna mais forte de todas Porque ela leva complementos de duração de cegueira muito fortes Uma única cegadinha no killer vai durar 5 segundos O que é muito tempo, se você pensar bem Pra uma única cegada E uma perk que não vai aumentar a duração da cegueira, mas vai fazer com que os killers percam a habilidade de ver as auras, né? Por exemplo, de geradores ou das próprias perks deles Enfim, eu vou dar uma leve explicada nessa brincadeira toda Em seguida as partidas, beleza? Bom, como é de lei, né? Lanterninha roxa Porque ela tem mais tempo de bateria E a duração da cegueira Aumenta em 15% E os complementos já, né? A lâmpada esquisita, que vai aumentar A duração da cegueira em 25% E a lâmpada quebrada de evento Que vai aumentar em 30% a duração da cegueira Ou seja, esses três malvadões aqui Faz com que o killer fique cego por 5 segundos As perks, né? Conhecimento urbano e construído para durar Pra fazer a lanterna infinita E o manifesto residual da Harry Que ele vai aplicar o efeito da cegueira O efeito Não que ele vai ficar cego por 30 segundos, tá? Significa que ele não vai poder ver auras Nesse tempo, entendeu? E basicamente eu sempre vou aplicar a cegueira O efeito cegueira Quando eu cegar ele, né? Normalmente E é isso Mas, bueno Um videozinho bem simples hoje, mas Espero de verdade que meus amores curtam, né? A ideia realmente não é nada inovadora Até porque eu só tô curtindo algumas partidas Mas, enfim Se vocês curtirem e quiserem dar um apoio Óbvio que deixem um gostei, né? Vai me ajudar demais Além do seu comentário e compartilhamento E nos vemos lá nas partidas Hum... Ok O abrigo sangrento E temos uma Huntress, né? Sempre bom É legal enfrentar Huntress Pelo menos eu acho, né? Melhor que Deathslinger Tricoteiro Esses caras aí Uh Ok Eita Não Doce Leve e respeitado Uhum Manifesto residual E a cegueira de Cinco segundos Tá Ela vai dar a volta, então Né? Oi Ui Enrosquei no Barril Tá de boa Eita Eita Ah Eu sei que peguei Hum Ok Ele solta a machadinha Tadinha Tadinha Opa Desculpa Jane Tá Vamos curar no Totten Que medo Que medo Eu não vou tentar Esse jeito Tec Porque é, né? Tá bem Zodin Au Ela tinha mais uma Meteorosa Cara Infelizmente Não vai ter como Salvar Porque eu quis Recuperar minha Beamer e Tipo Eu sozinho Não ia dar conta Ó, mas é isso Partidinha foi Ok, né? Nossa As travadas No jogo, velho Que coisa mais ridícula É, acho que é isso, né? Um grandessíssimo GG Adeus Beleza O Monte Ormond E é o Meneus A careca mais bonita Eita Sai fora Emocionado Tá, ele tá usando Deixa o melhor pro final Por isso que esse Zé Mané Só vai dar M1 Na gente E M2 Na Feng Não, vou dar uma provocada Nele, né? Ok No último segundo Ele puxou O M2 No último segundo Ele puxou O cara já tá no tier 2 O cara já tá no tier 2 Nascido de jacaré Nascido de jacaré Aqui o povo Gasta uma palha E lá vamos E lá vamos nós Tô dando uma provocada nele Porque ele não tá me perseguindo Porque ele não tá me perseguindo Propriamente Aham Que engraçadinho você Manifesto Manifesto Segredo de 5 segundos E mais um gerador E mais um gerador Sai desse loop Agora ele tá blabo Agora ele ficou blabo Que isso Ah Então Tanco pra você Mas não adianta muito Que ele tenha servida best Nossa Olha o timing Do Adriana E ela não percebeu Bom Mas acho que é isso Partidinha meio Mé Mas GG Ó o homem vindo Ok Estábulo arruinado Estábulo Eu vou dizer a famosa frase Poderia ser um bobinha Poderia Mas há um Careca face Sem double back E já Guevou É isso Ok Devo estar perto De 9-9 É Nem faço esse pulo Será que ele tem Um complemento De ganhar velocidade Na exposição Óbvio Cegueira Cegueira Lupin bom Cantancas Ô meu Deus Ih Ficou Ficou brabinho Hum Nossa Eu achando que ele ia esperar o DH Tá bom Nhanhanhanhanhão Sou cegugunha Uh Ok Onde é esse portão? Ali Beleza Beleza Cegueira Cegueira Nada forte Né Tá Estou crendo que alguém cuidou do portão da cheque Que eu vi ali Adeus Gostei Fez Faz Mwok Comigo Faz Mwok Não dá Ih Ok Escola Primária de Miduit É o Grandione Vai girando Demônio Então Gira mais Uh Peligoso Vai ter que ser assim mesmo Pula Felicão Sai da minha frente Para Ah Carro dovo Nha Cegadinha Ah Ele errou ainda Mais uma Cegadinha Ok Ok Ai Que Peligoso Ok Givou Oi Oni Chã Gira Pra mim De novo Achei Tão Fofo E o Respeito Ai Gordinho Quase que eu não passei A gente vai ficar aqui ainda A gente vai ficar aqui ainda É difícil É difícil mirar as vezes a lanterna Porque o FPS ele baixa ainda Não Complicadinho Ai Mano É muito azar Eu ia recuperar minha Beamer Ok Oi Moos Uh Oh Sinalzinho vermelho Ah Eu puxei o DH Carmo Que isso Ah Entregou Não Tá fazendo nada Então vem aqui Pomba Vem demônio Seu demônio Nossa Félix Ele poderia ter me levantado Tá Finalmente foi o meu DH Aí Ferrou né Hum Moço Faz isso não Pelo amor de Deus Ah Não tem mais a palet do piano Só dar uma leve beitada Double back Não Agora double back Ou swing Uh Trabalha Félix Seu Vagabundinho Aí ele aguardou Ah tá Finalmente tá trabalhando né É Eu acho que é isso né Eu espero de verdade que vocês Tenham gostado desse vídeo Se possível deixa eu gostei Ali no seu comentário e compartilhamento E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo